O que é o professor da Universidade Federal da Paraíba? Vamos lá. Esse é o nosso grande companheiro, João Otávio Paz de Barros, professor da... primeiro da Universidade Federal da Paraíba, depois da UFCG. Fundador da Dufin, e até hoje, a nossa retaguarda sindical. É isso. Porque a vanguarda, evidentemente, são os mais novos. Exatamente. Nós ficamos na retaguarda. E o João Otávio, ele deu uma grande contribuição na recuperação de direitos que não foram logrados com a conquista da amnistia parcial dentro da Universidade Federal da Paraíba. Ele, em 1999, na qualidade de membro do Conselho Universitário, representando o Centro de Humanidades ainda da UFPB, ele foi o relator do projeto de amnistia dentro da Universidade. Esse processo, ele foi instaurado da mesma forma que está ocorrendo agora como a celebração dos 20 anos da amnistia. Isso. E gostaria de ouvir, então, o teu depoimento. Bom, na época, eu dava aula, então, no Departamento de Economia, lá do Centro de Humanidades, da UFPB, lá em Campina Grande, e eu fui eleito como delegado, não, como representante do Centro de Humanidades, o CH nosso, eu fui eleito representante do CH no Conselho Universitário. e lá eu tive a oportunidade de, entre tantas outras matérias que em dois anos que foi esse mandato de tratar, de ter oportunidade de tratar da questão da repressão política que tinha havido na época da ditadura aqui em João Pessoa, na UFPB. Na época, enquanto eu estava lá no Conselho Universitário, fez-se o que a gente chamou de a retratação da universidade pelos males que a própria universidade tinha produzido, junto a professores, junto a alunos, né? Eu, que não era, não sou o paraibano de nascença, e cheguei aqui na Paraíba em 1977, eu participei da luta pela anistia porque eu conhecia inúmeros, muitos casos de injustiças, de perseguições, de maltratos e até de mortes, né? Que a ditadura produziu na época. Mas eu tinha, o meu referencial ainda era o mundo lá do sul, né? Era o que tinha acontecido em São Paulo, o que tinha acontecido no Rio. E nessa oportunidade no Conselho Universitário, eu tive, foi o momento que eu tomei conhecimento de que dentro da Universidade da Paraíba tinha havido também perseguições, enfim, ações da própria instituição da UFPB contra professores e alunos do seu próprio corpo, né? O registro aqui do processo dá conta de que 85 alunos foram atingidos, né? Na época, o reitor, ele foi exonerado com a conivência do Conselho de Centro, né? Eles avalizaram a nomeação do interventor, o ex-capitão do Exército, de Largo Martins, que era médico, né? e foi o autor dessa façanha, né? Na época. Através da delação de vários diretores de unidade, né? Estudantes, professores, eles não têm resisto nesse processo de funcionários, foram atingidos. Mas a repressão não se limitou apenas a João Pessoa, ela também alcançou Campeonagrande. Sim, sem dúvida. Entre um dos que foi atingido foi o nosso companheiro Simão Meida. Pois não, é isso. Esse, entre outros tantos professores e alunos que foram punidos e por ninguém de fora da própria UFPB, foram punidos pelas pessoas que estavam no comando, que assumiram o comando da UFPB aqui mesmo, né? E essa foi uma grande surpresa para mim, porque eu imaginava que toda a repressão tinha sido descentralizada em Brasília, em São Paulo e no Rio e quando eu cheguei aqui eu pude ver o que está colocado inclusive no texto aí, através do qual o texto e cerimônia e ato da UFPB em 99, onde a universidade faz uma espécie de assume a culpa pelos atos que foram cometidos na época e pedem perdão mesmo que não tenha havido uma reparação porque aparentemente na minha compreensão não havia reparação possível, já que os fatos estavam consumados e eram irreversíveis, né? Mas foi uma grande surpresa saber de que o espírito repressor estava presente também dentro da universidade, né? então nós não eram só os como dizer assim os algozes os agentes externos os agentes externos aqueles que estavam centralizando toda a repressão em Brasília, em São Paulo e no Rio mas aqui também entre a população da UFPB havia gente que tinha essa disposição punitiva e que puniu e que prejudicou a vida de muitos, né? O que a gente observa exatamente por esse registro aqui é que o aparelho de Estado ele estava espalhado por todo o Brasil por várias instituições entre as quais a universidade pública através das assessorias de segurança e informação e contou com a conivência de vários professores que honestaram com as estratégias golpistas é isso e um aspecto que eu acho importante relatar recuperar melhor dizendo é que essas medidas excepcionais que foram adotadas no passado que atingiram brutalmente a universidade pública elas estão sendo reeditadas elas estão sendo novamente implementadas dentro da universidade quando professores que não foram escolhidos por seus pares para cargos de direção aceitam desempenhar esse papel porque eles sabem que eles estão sendo colocados ali para implementar as diretrizes do atual governo é isso é isso esse foi um desdobramento que a história teve absolutamente inesperado quando nós fizemos essa participando vamos dizer dessa retratação da universidade em relação aos males causados pela repressão aqui dentro da universidade naquela época em 99 eu não poderia imaginar que nós hoje estivéssemos no ano 2019 sujeito a que essa a uma revivência de todo esse momento de repressão esse momento onde uns colegas as autoridades da universidade voltassem a querer impedir o livre fluxo das ideias né enfim a polêmica os debates a discussão sobre os destinos da universidade da Paraíba do Brasil e do mundo e hoje infelizmente essa questão se coloca novamente como a universidade sendo ameaçada ameaçada novamente tolida de exercer o que me parece que é a grande função e a grande riqueza da universidade que é a universidade como o local da discussão do debate da divergência da polêmica né tudo em função de buscar caminhos melhores para nós e essas medidas elas ferem a autonomia da universidade a universidade ela não é dependente do controle democrático da sociedade civil mas o que está ocorrendo são intervenções intervenções que ferem os rituais democráticos que foram conquistados pela comunidade universitária ao longo desses quase 30 anos que a universidade brasileira como um todo inegavelmente ela se democratizou ela pode ter apresentado desvios que são passíveis de correção mas hoje nós temos uma universidade ainda que está permeável a influência de todos os segmentos que ela participam perfeito é isso é isso é isso realmente é um momento bem complicado que nós estamos vivendo agora já que ainda há gente que quer impedir que a discussão que as discussões que as polêmicas que as divergências políticas se manifestem e tem o seu desenvolvimento bom dentro da universidade bom eu gosto de registrar também que o João Otávio limitou a atividade dele a apresentação pelo menos nessa intervenção a contribuição que ele deu no tocante anistia dentro da universidade mas o João Otávio também participou ativamente da luta pela anistia lá em Campina Grande foi participou ativamente do processo de organização do movimento docente o João Otávio em algumas vezes participou dos conselhos de representantes da entidade e eu gostaria que também você falasse um pouco sobre isso qual foi a tua você ressalta como algo relevante dentro das suas contribuições do movimento sindical dos professores e na campanha pela anistia é a formação da a formação da a criação da a Duf a nossa Duf a associação dos docentes na época me parecia uma coisa absolutamente natural e desejada para que os professores tivessem a sua própria entidade para manifestar suas opiniões fazer suas demandas enfim constituir uma associação que representasse os professores e eu tive realmente a a chance a oportunidade de participar daquelas primeiras reuniões onde nós enfim preparamos e construímos o início da Duf e eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter participado daquele movimento que foi bastante importante na época e ainda segue sendo importante até hoje me parece embora hoje me parece que as nossas associações docentes ele tem uma penetração uma penetração no próprio meio dos professores mais limitada inclusive uma participação na política como um todo bem mais discreta do que naquela época teve eu acho que naquela época nós vivemos eu não canso de eu acho que sempre achei uma coisa que se perdeu aparentemente na memória que depois da ditadura a primeira greve de uma categoria nacional foi os professores e todo esse movimento de criação das associações docentes eu acho que elas fizeram parte daquele momento eu nem me lembro mais se o que veio primeiro se foi a greve a grande greve nacional associações de docentes então precederam e certamente contribuíram para fazer que aqueles movimentos nacionais se colocassem eu sempre achei isso relevante pelo menos do ponto de vista que enfim que vale a pena ser registrado e preservado com a memória das lutas políticas das categorias dos trabalhadores e as associações elas foram criadas sob a forma de entidade civis porque na época nós não tínhamos o direito de sindicalização ela na prática ela consagrou a nossa atividade como sendo uma atividade de representação sindical só que hoje o sindicato nacional ele se configura como tal mas de fato algo que você chama atenção a greve que para nós trouxe um resultado extraordinário que foi a absorção dos professores colaboradores eram cerca de 70% dos professores da Universidade Federal da Paraíba ela impactou profundamente ela alterou inclusive a nossa própria identidade com professores nós não vimos como pessoas que vivessem no mesmo ambiente nosso ambiente era muito restrito a vida do departamento a vida doméstica e de repente ele criou uma unidade uma convergência aceleração que se consubstanciou nesse salto de qualidade que foi uma greve nacional a primeira greve nacional realizada no Brasil durante o regime militar da qual você teve na qual você teve uma participação muito importante que é isso não tivemos presente tivemos presente tivemos presente nós nos importávamos nós queríamos a volta da o estabelecimento da democracia né as liberdades todas então como cientes dessa dessa importância nós participamos sim participamos sim a gente tem ressaltado muito aliás isso também está sendo enfatizado na realização desse evento que a atualidade da defesa das liberdades democráticas essas liberdades elas são inalienáveis elas podem ser limitadas quanto ao alcance mas sem menor sombra de dúvida por mais limitada que seja a liberdade alcançada coletivamente ela é muito mais significativa do que a falta de liberdade do que qualquer ameaça a sua efetivação então é isso você concluísse com algumas apreciações eu acho extremamente oportuna essa comemoração dos 40 anos 40 anos da anistia nesse momento eu acho extremamente porque da mesma forma que lutamos lá atrás para que as liberdades todas fossem restamerecidas as pessoas que fossem prejudicadas fossem reintegradas nós consideramos isso como uma espécie de precedente histórico de que ainda hoje vale a pena e devemos lutar para que todo mundo tenha o direito de se pronunciar de ter sua opinião política e exercer essa opção política livremente sem nenhum tipo de restrição então no momento nós estamos vendo esses sinais tentativas de repressão institucionais ou não mas tentativas há um ar de repressão enfim em que nós devemos estar sempre alerta para resistir e essa comemoração é uma oportunidade muito boa de tentar reavivar ou manter viva essa chama de vida é tipo é tipo Obrigado.